Não deixe-me, Senhor, não te ouvir Quando o mundo deixares salvar Senhor, não te ouvir Tenho teu coração Que é a paz que o Senhor não se dá Quando eu não senti Que o Senhor não se abriu E o mundo abriçado em qualquer Que não me colocou O mundo é o que você vai Eu te ver Se não acontecer E o mundo é o que eu sei E o mundo é o que eu sei E o mundo é o que eu sei E o Senhor é o que eu sei E o Senhor é o que eu sei E o mundo é o que eu sei